Babilônia, último capítulo. Os momentos decisivos da história de Regina, Inês e Beatriz. Você tá vivo? Tô mais vivo do que nunca. Como é que você fez isso? Não importa o que eu fiz, minha querida. Importa o que eu vou fazer com você. E a resposta para o grande mistério. Quem matou Murilo? Essa morte do Murilo vai ser esclarecida. Hoje, último capítulo de Babilônia. E segunda estreia, A Regra do Jogo. A nova novela das nove.